Opa, 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 oi Tô em live Tô em live editando um clipe que eu salvei Mais um clipe No tweet, no youtube Você deu oi no youtube? Ué, cadê seu oi? É que eu abri e fechei live, então Por que tu falou Lulu? Eu não pensei que era Lulu drogado Eu pensei que era, sei lá, que Lulu Que era Eu não me toquei, ué Mas eu respondi E aí 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 Não é por nada não Mas o pai edita tá E aí 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 Eita, quebra. Eita, quebra. Eita, quebra. Ah, cancelada na Fazenda, vixi. Eita, ia ser muito bom pro programa se ela fosse... Caralho, mano, que merda. Tô fã. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto